Estou visitando um bazar ou brechó, roupa de R$ 1 a R$ 5,00. Olha, esse macacão aqui, ele é de crepe, tá vendo? Olha, ele é macacão. Esse é R$ 5,00, mas tem várias peças de R$ 1,00. Tem brusa, essas camisas aqui, são três. É de R$ 1,00 a R$ 5,00. Olha esse vestido, R$ 1,00, gente, ó. R$ 1,00. Ó, R$ 1,00. Essa saia. Um tecido tipo um peludinho, tem R$ 1,00, ó. Tá perfeito, ó. Com essa saia infantil, novinha. Na etiqueta, R$ 1,00. Tá por dentro, ó. Como que é lá, o acabamento, tá vendo? Na etiqueta, ó. Tá vendo? Aqui, ó. R$ 1,00. Tá vendo? Aqui, ó, tudo R$ 1,00. R$ 1,00. Essa saia é R$ 1,00. É assim, a barra, R$ 1,00. Aqui, ó, bermuda. Esse aqui é até no joelho. R$ 1,00 essa. Ó, essa daqui, olha esse short de R$ 1,00. R$ 1,00, gente. Por trás. Aqui, ó, nessa arara aqui, tem roupa de três, quatro, ó. Camisas, blusas, ó. Brusas. Esse bris, ó. Animal Print. R$ 5,00. R$ 5,00. De R$ 1,00 a R$ 5,00. Olha aí, esse de lésio, R$ 1,00. Ó, tá vendo? R$ 1,00. R$ 1,00, gente. Esse bazar, esse brechó, é top. Ó, essa bermudinha, esse shortinho. R$ 1,00. Olha. O tecido. Desse brechó aqui, R$ 1,00. Vamos dar de perto. Tá vendo? Essa brusa, R$ 1,00, ó. R$ 1,00. Essa brusa, R$ 1,00, ó. R$ 1,00. Ó, R$ 1,00. É uma brusa, mas dá pra usar como vestido também. Ó, dependendo da altura. Com uma leg, ó. R$ 1,00, gente. Olha. Essa manga é aquela assim, ó. Tá em o ombro. Ó. Assim. Ó. Tá vendo? Ó. 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 Vemos, ó. E aí, tô tentando dar uma pausa pra mostrar mais, porque agora eu não quero parar. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma daqui mesmo pra mostrar o que tem mais. Ó, tem roupa de criança, tá vendo? Olha, aqui, ó, tem saia. Aqui nessa parte tem roupas, dois, três, ó. Deixa eu mostrar essa saia. Olha a saia, esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu consegui, ó, mistar essa saia direito. Esse detalhe aqui na barra, ó. Tá vendo? Ó, dois reais, gente. Ó, pra academia, pra malhar, dois reais. Vê? Dois reais. Bojo. Trançar nas costas, ó. Assim, nas costas. Ó, dois reais, essa, ó, que ela é. É aqui, ó. Ela é assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Esse terceiro por baixo, essezinho aqui fininho. Por cima. Dois reais. Ó, essa saia, ó. Dois reais. Ó. Dois. Dois. Ó. Do lado também. Ó, dois reais, ó. Dois. Ó, as costas. Como que é as costas? Assim, ó. Assim. Ó. Um real, ó. Vestido. Um real. Ai, gente, sabrosa. Com renda aqui, ó. Na esmanga, na gola. Um real. Ó. Um real esse vestido, olha. Um real. Como que ele é embaixo, ó. Assim. Um real. Ó. Um real. Ó. Três reais. Como que ele é. Tem zíper aqui, ó. Forrado. Três reais. Comprei essa brusa por um real. Hoje, comprei essa brusa. Essa aqui também por um real, ó. Esse detalhe. Um real. Final. E essa bolsa por dois. Ó. Bom. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Tá. Próxima vez. Quando eu for de novo no basal, no brechó. Eu vou postar pra mostrar. Tá. Obrigado. Que Deus te abençoe. Só um real. Quando eu lavo. Tá. Tá. Próxima vez. Obrigado.